O que ele fica mais do que feliz? Os que vêm, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste dia. É verdade, porque o tempo está próximo. O profeta Amós fala assim, em capítulo 3, versículo 7, Deus o faz coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Tudo quanto está escrito neste livro, foi escrito para aviso o nosso. Ou seja, Deus fez a parte dele. Quando os profetas falaram, inspirados por Deus, pregaram, e Jesus fala assim, Jerusalém, Jerusalém que mata, apedreja todos os profetas que te foram enviados. Parece que os homens não querem dar ouvido aos profetas, né? Hoje eu estou aqui, não como profeta, como apenas um servo, tentando falar a mensagem do Evangelho, que é pura profecia, a volta de Jesus. O Filho do Homem virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Verão, ó Filho do Homem. Como um relâmpago sai do Oriente e se ilumina até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não abri-lhe e piscar de olhos quando soar a última trombeta. A gente tem todas as profecias aqui. Apocalipse 13, está escrito assim, toda a terra vai adorar a besta, o anticristo. O dragão, o diabo. Jesus fez um sermão só falando dos sinais da sua vida. Falando tudo aquilo que ia acontecer antes da sua vida. Guerras, nação contra nação, reino contra reino. A Colômbia está cheia de mísseis virado para a Venezuela lá. Venezuela está com mísseis virado para a Colômbia. Mísseis dos Estados Unidos, da Rússia. A tabela de uma terceira guerra mundial, só que o povo está. Carnaval, futebol. Carnaval, futebol. Carnaval, futebol. Por isso que falam em Apocalipse 13. Quem recebeu a marca da besta? Adoraram a imagem da besta. Não tem vida eterna, não. O que vai ter é juízo. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender se não tiver o número. 666, todo o código de barra, sabe? Todo o código de barra, o primeiro risco, o do meio e o último é 666. Vocês sabiam disso? Todo o código de barra, o primeiro risco aqui, eles estão em risquinho fino, é 6. O risquinho do meio, divide o código do fabricante e depois do meio, por fim, é o código do produto. O começo, o meio e o fim é 666. Eu não consigo nem comprar uma bíblia sem o código de barra. Se vocês não sabem, votou no Bolsonaro, tá bom. Parabéns pra você, porque todos eles são anticristos. Os deputados, aqui ninguém sabe, né? Foram lá pra China, pra trazer um sistema de câmera, pra focalizar as pessoas e os carros nas ruas. Na China já tem esse sistema implantado. Você anda na rua, se você teve alguma coisa pro governo, a câmera já capta você. Aqui em Vinhedo, eu moro em Valinhos, em Vinhedo, tem uma câmera na saída de cada cidade. Todas as cidades de Vinhedo tem uma câmera. Se você entrar com o carro roubado em Vinhedo, 20 minutos você tá preso. Tá? Ninguém compra, ninguém vende. Sabe por quê? O diabo investe tanto em tecnologia. O profeta Daniel falou assim, a ciência vai se multiplicar. As pessoas vão correr de uma parte para a outra. Sabe por que Satanás investe tanto na tecnologia? Porque ele quer ser o Deus aqui deste mundo. Ele é o Deus deste século, desta era. Deus é o impotente. O diabo tem armas climáticas, armas biológicas, né? Inseto fabricado em laboratório pra propagar doenças. A graça e cava, a faculdade, onde já se viu você criar insetos. Inseto pra apropriar doenças. Armas climáticas que podem produzir terremoto, que podem produzir aquecimento. Armas climáticas. Armas nucleares, atômicas. A Rússia tem uma bomba chamada, como é que é? Os Estados Unidos tem uma bomba chamada, a mãe de todas as bombas. A Rússia inventou um míssel chamado Satã. A Rússia tem um míssel chamado Satã. Pode destruir a cidade inteira de Paris. Um míssel. Satanás, ele quer ter poder. Ele quer ser todo poderoso aqui. Por isso que está escrito em Apocalipse 13. Quem é semelhante à besta e quem vai poder batalhar contra ela? Ele tem poder. Porque, ó. Ele juntou muito dinheiro dos incrédulos. Né? Ele ganhou muito dinheiro com religião satanás. Satanás ganhou muito dinheiro com política. O diabo quer ser unipresente. O Salmo 139 fala assim. Pra onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. O diabo também. Através da internet, ele está na casa de todo mundo. Em todos os países. A mesma notícia que recebe no Japão, a gente recebe aqui ao mesmo tempo. Deu um terremoto em tal lugar. A mesma notícia. Chega rapidinho na nossa casa. Unipresente. O diabo também quer ser unisciente. Outro atributo de Deus. Salmo 139 fala assim. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus conhece cada um chamando pelo nome. Deus conhece todas as estrelas chamando pelo nome. A Bíblia fala em Isaías 40. Deus mede os montes com balança de precisão. Já pensou? Deus mede o céu a palmos. Se Deus quiser saber quantos palmos tem o céu, ele mede com a sua mão. Deus tem os oceanos na concha da sua mão. O Jesus que o mundo conhece, está lá na Praça da Sé, na Catedral da Sé. Morto dentro de um caixão. Aquele lá é o Jesus Romano. Aquele lá é o Jesus que Roma inventou. O Jesus da Bíblia está aqui. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Onde estiverem dois ou três, eu estou no meio deles. O diabo quer ser unisciente. Todo mundo na rede social. Falando, olha, qual é o seu pensamento? O que você está pensando hoje? E o bobo está escrevendo lá. Contando a vida dele para todo mundo e para todos. Tudo o que a gente faz, a gente é controlado pelo celular. Se o governo quiser saber onde você está, ele já tem o seu número. Porque para o governo você não passa de um número. O governo já tem o seu número. Quando Jesus tirar a igreja dele da terra. E ele vai tirar em breve. Eu quero ver para onde que essa turma vai fugir. Porque Jesus vai vir nas nuvens do céu. Estarão dois na cama. Um vai ser levado, outro deixado. Estarão dois trabalhando junto. Um será levado, outro deixado. Aí fala assim, Apocalipse 12, 12. Pai dos moradores da terra. O diabo descerá até vós. E ele tem grande ira. Sabendo que pouco o tempo resta. Aí é que está, né? Aqueles que não receberem a marca da besta. Vão morrer na mão do anticristo. Toda a terra vai adorar o anticristo. Toda a terra, Apocalipse 13. Toda a terra vai adorar o dragão, o diabo. Por quê? Porque estão sendo preparados para isso através do cinema. Estão sendo preparados para isso através das escolas. Através das religiões. Estão sendo preparados. O Papa Francisco sentou na mesa com o líder muçulmano. Para fazer um tratado. Que todas as religiões são iguais. Que todas as religiões adoram o mesmo Deus. Mentira, filho. O Deus do muçulmano não é esse aqui, filho. O Deus dos Buda não é esse aqui. O Deus do Papa não é esse aqui, filho. Não é. Não é, filho. Examina as escrituras. Jesus falou, nela você vai encontrar a vida eterna. Sabe o que os papas fizeram na Idade Média? Queima a Bíblia. Quem lê a Bíblia é maldito. Está lá na história, filho. Queimaram não só a Bíblia. A igreja católica matou milhões de pessoas queimadas na Inquisição. Roubavam os bens dos judeus. Roubavam o bem das pessoas que eles prendiam e matavam. E até hoje, filho, o mundo fica aí correndo atrás de papas. Virão muitos em meu nome, dizendo ser o Cristo, enganarão a muito. A ciência se multiplicará. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As forfecências estão aqui. Os sinais estão aí acontecendo ao nosso derredor. Só não enxerga quem não quer. Por isso que a Bíblia é bem categórica. Quem tem sede, venha a mim e beba. De graça da água da vida. Jesus, filho, é muito mais extremista do que qualquer muçulmano que você encontrar na terra. Apocalipse 3, ele vai falar para a igreja de Laodiceia. É uma igreja que tem dinheiro. É uma igreja rica. Mas Jesus fala assim, vocês são desgraçados, sem salvação. Jesus vai falar assim, vocês são pobres, miseráveis. Não tem boas obras, não tem poder para curar doente. Não tem poder para expulsar demônios. Vocês são cegos, não conseguem enxergar a vida eterna. Só fica enxergando os bens material. Só vai na igreja para arrancar dinheiro, para ganhar dinheiro. Só vai atrás de coisas terrenas. Nu, cheia de pecado. Igreja de Laodiceia. E sabe o que Jesus fala para essa igreja? Ou você é quente, ou você é frio. Extremista. Jesus é muito mais extremista do que qualquer muçulmano. Ou é quente, ou é frio. Porque és morno. Vomitar dinheiro da minha boca. A pregação do evangelho. A televisão está falando que é discurso de ódio. Discurso de ódio é a conversa boa que o diabo vem. Porque o diabo vem para matar, para roubar e destruir. Jesus vem para converter o pecador. E conversa para pecador é arrependimento. Sai da prostituição. Sexo fora do casamento é prostituição. Sai do adultério. Largou da mulher, casou com outra, está em adultério. Casamento é até morte. Deus não vai mudar as leis. Ah, vamos votar a lei do aborto. Pode votar a lei do aborto. Para Deus vai ser assassino. Tanto o homem como a mulher serão condenados por assassinato. Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. A geração de Noé zombou. Foram destruídos. A geração de Ló zombou. Adoraram demônios. Foram destruídos. A mensagem do evangelho não vai mudar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele virá nas dúvidas do céu. Pegará o mundo de surpresa porque ele vem com o ladrão. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mas as profecias eu conheço. Jesus falou assim, hipócritas, vocês sabem discernir se vai chover ou se vai fazer sol. Mas vocês não sabem discernir os tempos. Vocês não conhecem o tempo? É o tempo do fim. Os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, irados, blasfemadores, desobedientes, apais e mães, ingratos, profanos, infiéis, caluniadores, difamadores, detratores. É isso que a gente encontra na Bíblia. Uma geração que não quer nada com Deus. Salmo número 2. Rompamos a nossa aliança com Deus. Rompamos a nossa aliança com o seu ungido, que é Jesus Cristo. O mundo não quer nada, o mundo jaz no maligno. A geração de Noé não deu ouvidos, foram destruídas. A geração de Ló foi destruída. Assim será na vida do Filho do Homem. Eu espero que você dê ouvidos. Não saia de casa para pedir dinheiro para ninguém, não. Não saia de casa para encher a igreja evangélica, não. Saia de casa para botar temor no teu coração. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Deus é amor. A base do trono de Deus é juízo e justiça. Corre para salvar tua alma. Jesus vai voltar em breve. Quem tem ouvidos, ouça. Tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz no Salmo 115, os ídolos dos povos são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem olhos, mas não veem. Nariz tem, mas não cheira. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E torne-se semelhante àqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Estátuas. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Qualquer oração que você faz fora de Jesus, filho. Você está completamente fora, excluído. Deus não vai te ouvir. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo fala assim, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro. Outro caminho te leva para o inferno. Tem até um ditado que fala assim, Em todos os caminhos, leva um homem a Roma. Sabe por que Roma? Porque Roma era a capital do império. A Bíblia fala em Apocalipse 17. Roma é onde o anticristo está sentado. A besta está sentada. O império romano está na profecia de Daniel. O império romano ia suceder o império do anticristo aqui na terra. Por isso que o império romano está cheio de imagem de escultura. Aí, a religião romana, cheia de imagem de escultura. Adorando mortos, escutando mortos, invocando mortos. Jesus, ele está vivo. Ele está vivo pelo século dos séculos. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso que ele falou que ele viria e pegaria esse mundo de surpresa. O mundo está preso na idolatria. O mundo está preso na feitiçaria. O apóstolo Paulo escreveu assim, Não vão dar ouvidos. Amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos. Desearão os ouvidos da verdade para ouvirem fábulas. Pois é, fica com a fábula. Fica com o cinema. Fica com o Hollywood. Fica aí com as novelas. Fica com a televisão. Fica com a pornografia. Fica com a novela. Mas quando Jesus voltar, Não diga que você não foi avisado. Você foi avisado. Você não quis. Ninguém vai para o inferno inocente. Ninguém vai ser condenado inocente. A Bíblia fala que Deus não tem o culpado por inocente. E nem o inocente por culpado. Porque a promessa é de Deus. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem quiser de graça, beba da água da vida. Quem tiver, deve a ver o outro aia do outro o outro o outro para mim. Quem quiser de graça, beba da água da água da água da água da água da água. Quem quiser de graça, beba da água da água da água.